É, meus amigos, sabemos que o segmento de 400 cilindradas está em constante crescimento, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas se eu falar pra vocês que tem uma marca em questão que lançou recentemente aqui no Brasil, abriu a pré-venda lá em novembro, tá tendo alguns entraves assim pra distribuir esse modelo aqui no Brasil, mas se eu falar pra vocês que essa mesma marca pode trazer um novo modelo, exatamente, meus amigos, estou falando da Triumph. Recentemente foi publicado num diário lá na Índia, através do site do portal do Rush Lane, uma notícia muito interessante sobre o novo modelo, ou seja, as gêmeas da Triumph poderão ganhar uma nova irmã, e isso pode resultar num crescimento ainda maior dessa marca lá na Índia, porque na verdade vocês sabem que as gêmeas da Triumph são um sucesso não só aqui no Brasil, mas também lá fora, e isso está fazendo com que a empresa avance em novos horizontes. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês uma matéria que ressalta muito bem isso, tá bom? E possíveis renderizações desse novo modelo, sendo que um deles já foi flagrado em testes, olha que interessante, beleza? Então, eu já te penso, se você gosta de vídeos assim, mais jornalísticos, tá? Com furo de reportagem, dando furo de reportagem em primeira mão a ele, então, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da Triumph aqui no Brasil, tá atendendo as suas expectativas, tá deixando a desejar? Comenta aí pra nós. E também, se você precisa de um seguro, corre Tô Santana, aqui na descrição tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Bora! Bom, meus amigos, cá estamos nós no site Rush Lane, e aqui já começa com o título, né? Lançamento da nova motocicleta Triumph 400 ainda esse ano. Olha, como vocês podem ver, é uma moto totalmente diferente da Speed, né? Bem puxada ali pro lado da Speed, mas você vê que é uma moto diferente, tem um chassi alongado, mas isso daqui não é uma imagem oficial, isso aqui é uma renderização do Pratius, tá bom? É um designer indiano, o cara manja muito, já fez muitas renderizações que deram certo, inclusive a última renderização que foi feita da INS 400 foi o Pratius, que fez Pratius, Pratius, sei lá como é que fala, foi ele que fez aquela renderização e ele acertou basicamente 80% que chegou na moto. Então, ele é um cara que entende das coisas, tem muita informação e isso poderá respingar de forma exata no design da moto. Então, como vocês podem ver, ele teve todo um cuidado aqui e ela parece muito com a Speed 400. Vai ser uma moto muito bonita nessa proposta aqui, né? Então, vamos ver, tá? Pra aumentar o volume dos segmentos de motocicletas de peso médio, a Bajaj de Atos tá planejando uma nova Triumph, uma linha 390 mais atualizada. Ou seja, isso aqui não é iniciativa da Triumph e sim da própria Bajaj, com essa parceria que ela fez com a Triumph. E pra quem não sabe, as gêmeas da Triumph é um projeto que a Bajaj trabalha em cima. Então, elas são Triumph, mas quem monta e quem cuida de todo o projeto é a própria Bajaj, uma parceria muito forte. E aqui, né? A parceria estratégica entre Bajaj e Triumph resultou na tão necessária expansão do portfólio da marca Triumph para incorporar motocicletas mais acessíveis. O que tá acontecendo? Lá na Índia, as gêmeas da Triumph estão passando por um sucesso absoluto de vendas. É muitas vendas acontecendo, beleza? E é nada mais justo, né? Que eles estão pensando em expandir esse catálogo e não se limitar apenas às duas que chegaram agora. As gêmeas da Triumph, a Speed e a Scrambler 400X. Então, eles já estão pensando num novo modelo lá na Índia pra ser lançado. E isso é uma coisa muito boa. E é muito interessante também eles pensarem numa expansão. Na verdade, quem tá pensando na expansão, na verdade, é a própria Bajaj. Porque a Triumph mesmo já deixou na mão da Bajaj esse projeto. Então, quem cuida é a própria Bajaj. Mas essa parceria de Bajaj e Triumph ainda vai dar muito o que falar, porque tá sendo muito rentável pros caras. Tá vendendo muita moto. Tá sendo muito interessante. Então, eles vão dar continuidade com isso. Vocês podem ter certeza, tá? E a Rajiv e Bajaj confirma o lançamento da nova Triumph 400. Então, não tem nada de achismo, não tem nada de fake news, não tem nada de especulação. Ele que confirmou. Rajiv e Bajaj saíram no portal de Rush Lane. Que Rajiv e Bajaj confirma o lançamento de uma nova Triumph 400, tá? Aí eles esperam, né? Que inicia uma ofensiva de produto no segmento premium de motocicleta de médio porte, tá? Em declarações CNBT de TV18, que é um canal indiano, ele disse que haverá pelo menos mais um Triumph a ser apresentado a Inza este ano. E há vários em desenvolvimento. Ou seja, tem vários modelos ainda em desenvolvimento, mas pelo menos mais um será apresentado em 2024. Ou seja, tem mais modelos chegando, meus amigos. Tem mais modelos sendo elaborados nessa plataforma de 400 cilindrados. Isso também resulta naquela nova, naquela expectativa, né? Que a própria mídia indiana levantou sobre a Tiger 400, que é uma coisa muito interessante, que também chegará no futuro. E quando respinga na Índia, quando o assunto é Triumph e Bajaj, respingou na Índia, na Índia, na Índia é bom, né? Na Índia, pouco tempo chega aqui no Brasilzão, tá? E aqui foi feito um flagra recentemente da Truckstone, Truckstone 400. Essa moto aqui tem um design um pouco peculiar, né? Vamos ser honestos aqui, que ele tem um design um pouco peculiar. Esse design aqui não me agradou tanto, assim. Eu vou colocar na tela pra vocês de forma mais expandida. Não é um design que me agradou, sabe? É assim, tem o seu lugar, tem o seu público, mas assim já não me agradou muito não. A gente pode ver que é basicamente a mesma coisa da Speed 400. O escapamento é a mesma coisa. O detalhezinho no banco e a alça do Garupa, praticamente a mesma moto, só que em outro design, tá? Muito interessante, tá? E agora eles falam mais, né? Que essa nova moto da Triumph será baseada na mesma plataforma e tudo mais. Então, vem comigo aqui. Na verdade, muita coisa aconteceu nesse pronunciamento do Rajiv Bajaj, tá? Ele falou muito mais coisas sobre isso. E também eu tô levantando algumas informações aqui sobre o que isso vai impactar na própria Dominar 400, meu amigo. Então, tem muita coisa acontecendo lá na Índia e no futuro vai respingar aqui no Brasil. Tem gente que fica brava, né? Da gente trazer notícia, falando que foi lançamento lá fora. Meus amigos, a gente tem que ter uma visão além do que acontece aqui no Brasil. Muitas coisas já dão sinais do que vai acontecer antes mesmo de lançar aqui no Brasilzão. Então, a gente tem que antecipar as informações pra gente já ficar preparado e não gastar o dinheiro antes da hora. Esses são os objetivos de vídeos especulativos. Vídeos baseados e com fundamentos pautados em jornais, em notícias. Como vocês viram aqui, não tem nada de achismo. Foi uma própria confirmação do Rajiv Bajaj. Eles vão lançar mais uma moto nessa plataforma das Gêmeas. E ele mesmo disse que tem mais motos sendo desenvolvidas. Eu não digo nada se chegar uma trail puro-sangue, né? Ali na plataforma de uma Tiger 400 por esses dias. Vocês viram que tem essa Truxon de 400 cilindrados que foi flagrada. Essa é a mais provável que chegue por esses dias. Eu vou mostrar também uma renderização do Pratius que ele fez dessa Truxon. Então, vocês deem uma olhada, analisem certinho, prestem atenção que se trata de uma renderização. Não estou enganando vocês aqui, tá bom? Então, eu estou sendo o mais honesto possível. E essa é mais uma matéria falando sobre as possíveis motos que a Triumph já esteja trabalhando ali na Gêmeas da Triumph, né? As Gêmeas da Triumph vão trazer mais uma irmã. Ou seja, está para ser lançada ainda esse ano lá na Índia. E a Gêmeas da Triumph foi desse jeito, né? Foi lançada na Índia, um tempo depois já veio para o Brasil, já abriu a pré-venda. O único problema é que a Triumph aqui no Brasil está passando por inúmeras, inúmeras dificuldades para escoamento de seus modelos. Está deixando uma galera muito insatisfeita. O meu sogro mesmo é um exemplo, né? Ele já até desanimou da moto. Então, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que nesse próximo modelo que poderá chegar no futuro, né? Ainda que nem começou a entrega ainda das Gêmeas aqui no Brasil. Mas esse modelo no futuro poderá ser um acento ainda maior. Porque aí eles já vão ter feito todo o trâmite, né? De escoamento dos produtos. Mas isso aqui que eu acabei de levantar para vocês é uma opinião minha, tá? Vamos ver como que vai ser o desenrolar da carruagem, beleza? Mais uma vez, queria agradecer a presença de você. Fique com Deus. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Na hora do almoço, tamo de volta. Fui!